Sabe, rapaziada? Tá começando mais um videozinho aqui, rapaziada. Já amanhecemos aqui em Yokate. É bem que eu nem gravei nada lá no Budão. Já estou aqui no combine aqui, rapaziada. Parei aqui já agora. Comprar alguma coisa pra comer, tá ligado? E já pegar o cara com a Mercedona ali, velho. Já pegar e já correndo pro Lucas Adesivo. Vou mostrar pra vocês, rapaziada. O carro tá carregado aqui, que eu peguei ontem lá no tio Bebedouro. E a saia lateral do Cassião, que eu vou levar pro Cassião. É isso aí, mano. Vamos que vamos. Já deixa aquele likezão maroto no videozinho aí, rapaziada, representando. Embora que vai ter um videozão top, que vai ser os últimos detalhes aí, rapaziada, pra finalizar o projetinho do Sky. Foi longo, mas, graças a Deus, está chegando ao fim essa saia. Então tá aí, rapaziada, esse aqui, Skyzera, né? Eu vou dar uma baixada nessa frente, com certeza, tá muito alto. E aqui, rapaziada, é as coisas que eu peguei, ó. O Bebedouro, que é da minha véia, e essa saia lateral, que é do Cassião. Vou levar pra ele, né? É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Já peguei meu cafezinho ali, né? No Família Marte. Cara, ontem choveu demais, cara. O carro ainda tá molhado ainda, vocês estão vendo aí. E eu vou explicando o passo a passo pra vocês, rapaziada. Vai sair agora aqui. Olha lá, Lucas Adesivo. É isso aí, mano. Olha que coisa linda, pai. Ô, meu pai. Graças a Deus, mano. Que placado, pai. Graças. Vamos que vamos, mano. Se liga, rapaziada. Chegamos aqui na toca do Lucas Adesivo, rapaziada. Tá aí as carangas do Lucas aí. As duas. Essa é dele. Aquela linha da família, né, rapaziada? Que toda a família tem que ter uma vanzinha. Sempre falo pra vocês aí. Todo mundo no Japão, a maioria tem a van pra poder viajar. E olha a nave do garoto aqui, velho. Cada vez que encontra ele, o carro tá mais baixo ainda. Olha isso aqui, velho. Como que anda desse jeito, velho? Não para nem dar um assesoramento ali, velho. Olha. Olha lá. Eita filha. Olha isso aí. Vamos começar os trabalhos hoje aí. Espera o Lucas sair lá. E hoje o vermelhão vai ganhar forma, rapaziada. Vocês vão entender qual que é a ideia desde o princípio do carro, velho. Então tá aí. Lembrando que ainda falta a etapa final, que vai ser o Johnny que vai finalizar o carro. É nóis, mano. E ele aí, ó. Hoje, ó. Hoje nós vem na toca dele, velho. Nós, velho. Acabei de comentar com ele aqui. Cada vez que eu venho, o carro tá mais baixo. Quer dizer, cada vez que eu vejo ele, o carro tá mais baixo, velho. Tá baixo é mais um pouco. Você é louco? Não anda daquele jeito ali, velho. Não anda, velho. E aí, Lucas? O que você acha aí? Será que vai dar muito trabalho esse trem, hein? Eu acho que nessa parte do tanque de gasolina aqui vai dar trabalho, hein, cara? Que eu já não sei como que a gente vai fazer. Não dá um jeito, não dá um jeito. Esquerda, velho. Vamos pensar aqui hoje aqui. Que hoje vai finalizar nessa parte de desivar certinho. E aí ainda tava comentando com a galera aqui que ainda falta o passo final que vai ser o Johnny não encerar, velho. Ele tá show, porque a pintura tá bonita, né? A pintura tá chique, né? Nossa, você tá linda, velho. O detalhe tá quase zero. O detalhe que tem agora é o detalhe que aconteceu depois. Acabou quebrando aqui. Eu tava olhando, ó. Tá vendo? Pedra que bate, sabe? Mas não tem jeito, velho. Não, não tem jeito, né? O carro anda, né, mano? Não vai ficar parado a pintura dentro da garagem, né? Ah, aqui vai ser da hora da gente fazer, ó. Aqui já tá... Um preto, se fala. A gente vai colocar bem rentezinho aqui, ó. Uma canela diferente. Eu pensei que era daquele modelo ali, ó. Ah, assim, né? Fazer o contorno. Não, não. Aí esse aqui vai tá mais fácil. Não, esse daí é mais fácil, velho. Tá difícil, mas tá fácil, né? Tá difícil, mas tá fácil. É, pra gente, vai tá fácil. Não, mas pra mim, eu acho que é mais... Desse lado vai ser aquilo ali, é. Vai ser aí. Não, 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 jeito. Eu não sei o que vai fazer desse lado aí. Agora, do lado de lá vai tá suave, velho. Tá pegando bem em cima, né? É. Acabou que vai pegando bem em cima mesmo. Não, vamos longe. Agora, desse lado, desse lado aí tá suave, velho. Não, quer dizer, como é que é fácil é esse lado? Então, eu não sei se começa por esse lado pra ter uma base pra depois fazer o outro. Melhor, né? Melhor, né? Tem a base desse, mas depois fazendo o outro, né? Se liga, rapaziada. Nós já tá aqui já. O brabo já tá aí fazendo aquele estudo aí pra gente fazer o que vai fazer. E vai dar trabalho aí, Lucas? Vai. Isso aqui vai dar trabalho, mas tá fácil. Então, rapaziada, essa aqui, a base é essa aqui, o 400, né? Já tá com a linha já feita. Porém, a gente quer saber onde vai começar, né? Onde vai pegar o 400 ali. E aí, cara? Oi? Oi? O carro? O carro? Você quer ver o carro? Ele quer ver o seu carro. Você quer ver? Vai lá ver o seu... Vai levar o carro. Ah, ele quer tirar foto. Ele quer tirar foto. Essa aqui é a base, né, Lucas? É. Esse aqui foi o molde, mais ou menos, que fez já, né? Mais ou menos, né? E tem esse vão aqui, ó. Esse aqui foi a ideia do Lucas, ó. Colocar o pandem no meio da faixa. Eu achei que ficou muito louco, velho, essa ideia, velho. Essa ideia ficou animal, velho. Animal, animal. Que esse vai ser o diferenciado do meu carro, né? É. O diferencial vai ser isso aí, né? O pandem aí. O detalhezinho. É. É isso aí, mano. Então vamos tentar aqui, rapaziada. Vamos ver o que a gente arruma aí. Esse azul escuro aqui com a faixa prata. É vermelho com... Ficou a prata também. É prata, branco, né? É branco? Branco. Esse aqui é branco. Vermelho com branco. Aqui, ó. Esse aqui é prata. É branco. É de carrinho. É de carrinho. Não, então, mas a gente tem que tirar a base do carrinho, velho. Tem que tirar a base do carrinho, velho. Não vai ter jeito, velho. Porque carro mesmo é difícil. Esse aqui é cinza. Prata, né? Prata. É poucos que tem, né, velho? Difícil achar. É difícil achar, cara. Difícil. Difícil. Olha o Midnight Purple, velho. O Midnight Purple é muito show. E aí, cara? Você tirou foto lá? Esse aqui já é... Esse aqui já é... Então, esse... Se não me engano, esse carro tá lá na gringa, velho. Tá vendendo por um milhão de dólares, eu acho. Caramba. Eu acho que é isso. É esse carro mesmo aí, velho. Aquilo ali. É, vai ser de... Ah, não sei se esse é ninho. Então, esse aqui já é... Os caras tentam fazer uma... É, uma réplica mais ou menos de um 34, né? Olha o Midnight Purple, velho. Começa bem rito aqui mesmo, ó. Uhum. Vamos pegar a base desse aqui. Não, eu tô pensando em pegar a base e jogar mais pra trás pra facilitar também ali. Tá ligado? Aqui na... Não, é porque aí a gente termina... Termina o 400R sem dobra nenhuma, tá ligado? Quase dobra nenhuma, né? Tem um vídeo aqui no YouTube do cara, velho. Olha a dificuldade, rapaziada, pra gente tentar fazer. Pra pelo menos ter a base de começo. Que negócio, acho que é facinho, né, velho? Fala, joga aí, pai, acabou. Nessa hora aí que tem que ver, velho. Agora o trampo que deu pra desenhar, né? Tem que desenhar tudo aqui. Isso foi redesenhado, né? Tem que pegar aqui, ó. Desenhar tudo de novo. Colocar no carro, vai ter que pegar as medidas. Isso vai dar certo. Show. Caraca, a qualidade disso aqui, velho. Não. Olha a qualidade desse vídeo, velho. Olha isso. É só o Johnny passando, ó. Depois dando aquela encerada, ó. É isso mesmo. A linha, ela começa... Eu acho, se não me engano, essa linha, ela pega... Tem um risco. O carro tem um risco de fora a fora. Ele tem um vinco aí. Essa linha começa nesse vinco, cara. Se você for olhar na porta, você vê que tem um vinco. Aqui, rapaziada. Agora vai encaixar o pandeio ali no meio. Olha lá. Um mês depois ele vai ser vazado, né? Isso, vai ser vazado. Mais ou... Mais centralizado? Eu acho que... E aqui? Poxa, mais ou menos, né? Não vou ter que fazer. Mais ou menos, sim. Gostei. Sim? Acho que muito beirada também não vira, né, velho? Tem que ser um negócio mais... Muito meião também não. Meião aqui não vai ficar legal, porque assim já não vai... Esquisitão, né? É, porque esse York aqui já vai meio que acompanhar, né? Ele vai estar bem longe do 400 lá. Ele vai falar, mas isso aí ele vai perder a ideia do 400 lá. Você tem que focar o 400. Beleza, ok. Mas tem que lembrar, rapaziada, que vai estar vazado esse pandeio aí. É. Vai ser vazado. Esse pandeio vai ser a corda do carro. É, a corda do carro. Isso aí. Tem aqui quebra ele, ó. Pronto, galera. Aí, tá vendo? Aí já deu, ó... É, ó lá. Já deu um destaque melhor. Só que aqui vai ser o seguinte, ó. Vou colocar um fundo aqui. Já joga um fundo vermelho, sei lá. É, fundo vermelho só mais ou menos. Só para ter uma base, né? É isso aí, velho. Ó lá, é assim. Mais ou menos assim. É, essa é a ideia. Mais ou menos, né? 400 ali não é mais perto? O R, sim. O R, você acha que a gente puxa um pouquinho? Vamos fazer o teste com esse aí, aí vê lá e a gente mexe. Melhor. Já tá cortando, já. Caraca, nem parece, velho. Rapaziada, já tá cortando. Não dá nem para ver, né? Mas já tá cortando, já. Ah, ali, ó. Acertou o plano bem, será? Quarto... 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 Ah, caraca. Eu não tô vendo nada, velho. Tem que esperar, rapaziada. Terminar aí, ó. Depois começar a arrancar os... Tem que arrancar, né? Tirar fora, né? Com o adesivo. Porque assim não dá para entender nada, velho. É, rapaziada. Hoje nós estamos direto na fonte aqui, vendo como é que vai... Todo o processo, ó. Vê o que nós estamos contando. O negócio não é facinho, não. O negócio é complicado mesmo. Isso aqui vai ser um teste ainda, para depois a gente cortar os adesivos. Certo. Aí, rapaziada, ó. Vai sair puxando. Agora a galera vai começar a entender onde está o adesivo, né? Ó. Entendeu? Vamos testar, rapaziada. Já tem as manhas, já, né, pai? Aqui só puxa já, né? Máquina regulada. Também tem essa também, né? Se a máquina estiver zoada, na hora de você puxar... Olha isso, cara. Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Ficar, né? É, ficou, já é. Pronto. Olha isso, velho. Show demais, mano. Ah, essa aí é a máscara que precisa... Essa é a máscara que a gente... Para segurar, né? Deixa eu botar tudo. Aí, ó. Vamos fazer o teste. Se for nessa medida aí, aí é só fazer o certo. Achei que ficou top, velho. Não ficou tão grande também, não ficou tão pequeno. Vamos colocar lá para ver. Que muito grande também acaba... Tipo, só... Chamando só o adesivo, tá ligado? Minha ideia não é essa. Vamos lá? Ó, rapaziada. Lembrando vocês que isso é um teste, velho. Vamos começar a fazer o teste. Gente... Cara, eu acho que se pegar ele bem... Ah, que é o Rzinho. Não, normal o R, ele acaba ali na... Ele acaba... É. O certo mesmo era aqui, né? Hum, é. Só que vai comer o... Vai pegar bem no coisa, no kit, né? Vamos colar assim, qualquer coisa, a gente diminui um pouco. Hum, joga um pouco mais para cá. Não, mas... É. Ou assim mesmo. Ou junta um pouco depois ali, né? Mais o R. Só a base, rapaziada. Só uma... Mas o tamanho não está ruim, não, cara. Acho que o tamanho é esse mesmo. O tamanho está todo aí o tamanho. É isso mesmo. Isso ficou para baixo, não ficou louco, não. Não, ele está acompanhando aqui. Ah, rapaziada. Ah, depois nós vamos arrumar isso. Cara, ainda bem que eu era aqui. Tinha que vir para poder colar mesmo. Porque senão... Não ia ficar bom, cara. E aqui, aqui vai realmente acompanhar. Depois que a gente foi encarar para o outro... Lembrando vocês, rapaziada, que essa linha, ela vai fazendo assim, ó. E ela vai indo até lá na frente. É, galera, acha, né? É, galera, ó, velho. Tem que colocar aquele Reels lá, né? Sim, velho. É para funcionar. Se não é para... Tem um novo Reels no Instagram que fala, velho. Não, não, velho. É, rapaziada. Se a gente olhando assim, o nego não vai entender nada agora. Vai falar... Ah, velho, está torto. Não sei o quê. Só depois que colocar, vocês vão entender, rapaziada. Mas olha o destaque desse trem no vermelho. Vai ficar lindo, velho. Vai ficar lindo demais. Lembrando vocês que o 400 e o 400 CR ali, nós estamos olhando, é um pouquinho menor que a faixa. Tá ligado? Ele é um pouquinho menor que a faixa, se você for olhar. É um centímetro. É, menor que a faixa. Isso aí que nós vamos ter nada. E o kit, ele é bem saltado para fora. Então, está vendo ali? O guia, né? Já sei, velho. Tem que voltar. Vai levantar aí atrás. Tira de novo. Vai ter que voltar lá dentro. Aí, rapaziada. Essa é a ideia. Olha, agora sim. Agora está tomando forma. E o pandem ficou todo aí em cima da roda mesmo, mano. Certinho, velho. Em cima da roda. Show. Foi legal. O pandem dá para deixar um pouquinho menor também. O que você acha? Um pouquinho de coisa menor. Menorzinho? Vamos colar assim. Aí, qualquer coisa... Não, não, não. Esse aqui é teste, né? É um teste. O que você acha de jogar um pouquinho menor? Tipo, um pouquinho de coisa menor aqui assim? Pra destacar mais o 400, né, cara? Tá ligado? Porque esse pandem parece que ficou maior que o 400? Ou ficou o mesmo tamanho? Não, não ficou feio, não, cara. Ele ficou um pouquinho menor o pandem. Bem, mas bem pouco. Pode ficar no mesmo tamanho. Não ficou feio, não, o pandem. Vamos colar para cima. Vamos, vamos pôr, vamos pôr. Só que aqui nós vamos ter que ver o que vai fazer, né, gente? Então, por mim, é aqui, rapaziada. Você acha que corta aqui e joga para dentro? Sim, esse aqui vai ficar para dentro. Mas eu acho que essa lateral aqui não precisa, tá ligado? Essa aqui, né, não tem necessidade, né? É, não precisa fazer a dobra dele para dentro. Você corta ele aqui, acabou aqui e vai colar lá, tá ligado? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim para ver se vai ficar legal, né? É que tem jeito, é uma tampa de gasolina. Olha o tanto que está saltado, tá ligado? Foda que, tipo, a pessoa que olha de assim, ela não entende, tá ligado? Porque se for olhar, depende da posição que olha. Se eu olhar de assim, já está batendo. Esse vai ser o pior lado, velho. Ele está começando pelo pior lado. Não, mas é bom assim para o outro já. Então, vamos colar para poder ver a ideia, rapaziada. Primeiro é teste, né? Tem que falar um monte de vezes aqui que o negro vai falar, ah, mas é isso, mas é aquilo, é teste, mano. Primeiro é teste, ó. Caralho, só essa parte de dentro aí que ficou esquisito, velho. Não, não vai ter jeito, velho. Não, aqui ficou top, velho. Aqui para cá o bagulho ficou show. Não, vamos alinhar ele aqui e arrancar ele depois. Aqui não sei, velho. Só parece, né? Porque como aqui ele sai assim, tá ligado? Parece que o 400 está para baixo. E a linha... Não sei, não sei. Olha aí. Ou não? Ou é porque a linha é saltada? Não, porque está saltada aqui, ó. Aqui é para frente, ó. Aqui está, gente. Aqui faz assim, ó. Aí vai e depois deita aqui de novo. É, o negócio é complicado, velho. Tem calco do kit aqui e é o que faz a diferença. O que faz o negócio ficar torto. É. A gente pode tirar, igual o Lucas está falando, a gente pode tirar a base inteira daqui. A lateral inteira, até lá. Só que na hora de olhar, pode ser que fique torto. Aparentemente a pessoa vai olhar e vai falar, ih, está meio torto. Hoje a gente prega o adesivo reto, só que não vai acompanhar a linha. E eu também, eu não sei lá, velho. É melhor que fique reto, aparentemente, mesmo que acompanhando a linha. Porque, tipo assim, é melhor... Porque o adesivo, ele vai dar o decalque, né, velho? Se o negócio ficar fora, é tipo, ah, está acompanhando a linha. Mas você vai olhar e está torto. Então é mais fácil que não acompanhe a linha e fique reto do que acompanhando a linha. A gente vai tentar chegar o máximo possível, né? Tipo, deixar bem igualado aqui. Então, o problema é que também não tem nenhum original para poder ver por perto, para ter uma noção, tá ligado? Mas aí, galera, tem que entender que o com o kit é diferente, velho. Diferente, velho. Com o kit, o kit atrapalha muito, velho. Mas ficou legal, velho. Não vai ficar rente aqui, ó. O outro, a tampa de gasolina, fica tudo certinho. Vai ficar bonito, velho. Não, vai ficar legal. Vai ficar bonito. Vai ficar legal, sim. É um detalhe, né? Ah, é. É diferente. É o que vai fazer a diferença, né? O problema é... Aqui, eu acho que aqui não, velho. Falei para o Luca agora aqui, rapaziada. Vai colocar a primeira faixa, primeiro. E aí, no final, a gente vai tentar finalizar o 400. Como eu acho que o 400 está meio deitado, que, na verdade, não está, né, rapaziada? Porque, se você for ver, ele está pegando a linha do vinco certinho aqui, ó. Só que, aparentemente, você olhando, parece que ele está, tá ligado? E depois, no final, a gente encaixa o 400. É difícil, velho. O que é que você vê? Aí também vai ser complicado desse lado aí? Não, é acompanhar aqui, ó. Dá uma olhada aqui de longe para você ver. Ele está fazendo tipo um, assim, ó. Ah, a posição, né? Aqui ele meio que... Junta, né? É. Olha lá. Não vai ter jeito, não. Não, eu falei para o Lucas. A gente vai ter que fazer isso aí, rapaziada. A gente vai ter que fazer e colocar a linha primeiro, depois colocar o 400 para finalizar. Desliga aí. Agora já está feito aqui já o resumo. Ficou? Como é que ficou as medidas aí, Lucas? 3,90 por 7,5. 3,90 de comprimento por 7,5 de altura. Tá. No caso, 7,5 é a... A faixa maior, né? O 400 é menor, né? O 400 deu 30 por 6,8. 30 centímetros por 6,8 de altura. E o pandém, 25 de comprimento por 4 de altura. Isso aí, rapaziada. Diminuiu o pandém um pouquinho. Lado direito do carro, né? Lado é, lado direito. E o lado esquerdo. É isso aí. Já era. Detalhezinho lá da frente, né? Uhum. Descendo, acerta. E aqui, assim. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Já era. Tá certinho, né? Certinho. Agora já era. Agora é só cortar, rapaziada. Tá ali. Cortar. Aqui já tá certo. Puxou 3,90 metros e agora começou. Agora foi. Caraca, e vai puxando tudo. Vai botar tudo. Jesus, velho. Lembrando que já tá cortando agora. É, mas já tá cortando. Tá cortando, rapaziada. Apaziada, o Luca tá cortando, fazendo um até a mais aí, mano. Dependendo se ele quiser comprar aí, ó. Já vai ter já as medidas tudo feitas já. A galera que tiver 33 aí, quiser fazer também, né? Olha aí, Luca. Só pra ficar. Tocando forte. Olha lá. Da hora que comer uma linha, né? Ele só vai inteiro, volta, vai. Caraca, tá tocando até música, velho. Vai diminuindo, né? É, o pior é que olhando assim a galera não vai conseguir entender. Deixa terminar na hora que começar a arrancar os outros pedaços aí, galera. Ó. Fiz a linha. De baixo. Que no caso é essa linha de baixo que tem aqui. E agora vai começar a fazer a linha de cima, né? Ué, velho. Tem que tomar cuidado com o meu material branco, né? O tronco branco. Sai alguma coisa. Se alinhar, né? Se alinhar já era, velho. E ela não segura tão firme, né? Que senão acaba machucando o adesivo, né? Marca, né? Ó o som. Agora vai começar a fazer o trezeiro, né? Agora é o... Quatrocentos. Tem que ser do lado direito. O lado direito e o outro lado esquerdo, velho. Agora vai, rapaziada. Ó o começo aqui parece o Top Gun aqui, ó. E o Top Gun aqui é o Top Gun. Vai, rapaziada. A faixa ficou boa, né? A medida. Eu gostei, velho. Não ficou nem tão exagerado. Também não ficou tão pequeno, né? Ficou na medida, né, cara? Lembrando aqui, rapaziada, que tem quatro adesivos aqui. Caraca, o bagulho é comprido mesmo, hein, velho? Jesus, velho. Olha aí. Ó, dois do lado direito. E ali tá os dois do lado esquerdo. Se tiver Skyline, ele quiser fazer... Isso aí. Já tem aqui já, velho. É, se tiver Skyline 33 aí e quiser fazer, né? Se quiser fazer, já tem. Já tá a medida pronta já, velho. Acredita que tem. Perdão. Agora o Lucas vai fazer, passando a, tipo, a máscara aqui. A gente tá cortando de parte em parte assim, pra poder ir tirando de parte em parte, né? Pedacinho por pedacinho. Bota espaço, né? Ó o carro aí, cara. Ó o carro. Coloca mais perto aqui. Aí tá bom. Assim tá bom? A gente acaba se encostando também, né? A diferença que tem essa máscara com essa aqui do que aquela com plástico. Ah, transparente? Essa aqui é máscara de transferência. Essa aqui, ó. Essa transparente aqui é pra você transferir de um adesivo pro outro. Essa aqui já é pra você passar. Se você fazer transferência com essa, não dá certo. Ó quando faz adesivo de duas, três cor, aí usa essa aqui, mais forte do que essa. Ah, porque é perigoso grudar um outro. Então essa aqui, ela é mais forte, ela segura mais que aquela ali. Aquela ali segura mais. Ah, é? É. Essa aqui segura menos. Se liga, rapaziada. Colamos aqui. Ideal do garejo aqui, rapaziada. Tá aí. Tamo aí do Tadashi. Olha essa cressa que o cara tem aqui, velho. Mano, que isso, velho. Tá lá. Tá lá 11, tá lá 12. Tá lá 11, tá lá 12. Veio na traseira, na frente. Caraca, olha essa fenda, velho. Bonito, né, velho? Bonito, hein? Tá inteirão, hein? Manual. Essa cor é show também, né, velho? Caraca, essa cor. Marrom proporcionado, né? Tem outro aqui também, ali, ó. Aquele lente tem azedinha do Didi Tcham ainda. Da hora, velho. Cadê o Tadashi? Tô com a ideia que os caras tão arrumando ali, ó. Pera aí, rapaz. Eu e do meu sócio, só que ele não tá aqui ainda, o Michael, né? Ó, o Tadashi abriu aqui. Esse ano, você abriu? Esse ano. Então, a galera de Xiga aí, que você mexer aí, você mexe mais com o que aqui? Mexe com tudo? Funilaria, pintura, mecânica geral. Mecânica também? É. Chaken, tudo. Abriu esse ano agora, no caso? Abriu esse ano. A gente já mexe com o carro faz tempo, né? Ah, no caso... É, a gente abriu aqui o local esse ano mesmo. Galera de Xiga aí, que tiver interesse, tá aqui, ó. É só colocar, né, ID Auto Garejo, já... O Google que aparece, né? Já aparece. Então tá aí, velho. Vamos mostrar um pouquinho aqui. Já que eu tenho que colocar o carro lá, porque o Lucas tá reclamando do negócio que tá... Tá quente, né? Joga de Ré, daí é mais fácil. O carro já tá na escufa aqui, rapaziada. E o que tá pegando aqui é que ali, ali não vai com o vinco. O vinco, no caso, aí tem que subir. Subir por inteiro, então, Lucas. Tipo, ir começando de baixo e ir subindo, 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 velho. Sim? É. E ir subindo, subindo o tempo inteiro. Aí, tipo, não tentar acompanhar muito o vinco, tá ligado? Puxamos pra cá. Puxamos o R mais pra cá e não ficou no meio. E mais um pouquinho, isso aqui ficava também certinho, né? Se for acompanhar o vinco, tem que continuar por aqui, ó. Abaixar mais um pouco. É. Ó, abaixa aqui, corta e divide. Ou acompanha. Mas olha a... Tá fora? Totalmente fora? Não, acho que vai ter que fugir do padrão, velho. Vai ter que fugir um pouco do padrão, velho. Não vai ter jeito, não. Mano, pensa num bagulho trabalhoso, rapaziada. Lucas, aqui, o adesivo, a parte de trás aqui, o 400, fica muito pra baixo. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que cortar aqui no meio e emendar daqui pra baixo e pra cima. Tipo, daqui pra cá, vai ter que ficar mais pra cima o adesivo. Pra poder não ficar tão caído aqui essa parte de trás. Rapaz, arrumei uma dor de cabeça pra você, hein, Lucas? Uma dor de cabeça braba, velho. Vai ficar bonito da dor de cabeça, né? Ó, o Lucas vai fazer aqui, vai tirar a base primeiro do meio, por meio. Que o meio aqui é o único lugar que não tem o kit, né? E aí, depois vai, né? Dá umas pontas, ó. Ó, na fé que vai, né? Na fé é em doce. E aí, acabei perdendo os LED aí, cara. Que entrou água. Tá bom, pelo menos a guarda vai fazer, não vai... Acredito eu que não vai mais, né? É, olha só. Bobeira, né, cara, isso aqui. Olha, o Takashi já quebrou aqui numa lixa aqui, ó. Lixinho, o que que é? Mil, mil e pouco? Vai ser mil e duzentos, depois duas mil. Já depois, na hora que vem o verniz, já vai vir o brilho na hora, né? Ah, é. Já realça na hora. Já estrala. Só esperar se terminar de colar ali, aí eu fecho aqui no massinho e já vai pegar. Ah, vai... Isso aqui vai tacar pra caramba, que tava bem fosco, né? Claro que vai, mano. A bolinha, né? Vai ficar brilhando. A lanterna já é velha, né, mano? Essa lanterna, na verdade, tava puro água, cara. Já tava podre já dentro. Por dentro? É. Aí você reformou ela aqui dentro. É, mandei lá pro manual, deu uma ressuscitada nela, né? Ficou bom, velho. Tá, ficou bom. Na hora que liga, acende só as laterais do que eu queria. Sim. Freia e acende tudo, né? Na verdade, eu queria que acendesse só a lateral. Porém, na hora que freiava, tipo, não tava... Ficava meio muito apagado. Aí ele colocou o refletor no meio também pra poder passar no chá quente, tá ligado? Ah, olho de gato. É, tem um tinha, né? Ficou legal. Na hora que liga, ficou legal, velho. Nossa, vai dar uma estralada, velho. Agora vai enxergar uns detalhinhos mais aí. Vamos esquentar pra poder colar o adesivo. A galera, olha, tá vendo que bem ali, ó, parece que tá mais alto aqui, rapaziada, mas não tá, cara. É pressão, mano, a gente acha, né? Mas ficou show, 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 show. O cadastro tá falando que vira esse trem, né? Olha isso. Que viva. Que viva mesmo, velho. Ah, mas isso aí se dá uma pegadinha na esquina ali já era, né? Nossa senhora, velho. Olha lá, velho. Ui? Nossa, mano. Nossa. Baixa pneu, hein? Tá muito cambado, velho. É, isso tá muito cambado, velho. E, rapaziada, uma agulha manual, onde é, pai? Não é só cacozinho, não. É turbo, né? É turbo, mano. É, não é só caco, não. Apesar que até foi montado nesse aqui, daqui. É montado. É montado numa lata com rodado. Ó, tom queijo, sai tom queijo. A gente fez a pintura, fez o caco pra pôr os pés, né? Aí, galera, pro lado de baixo aqui. A lateral aqui também, a gente mordou ela. Ah, você diminuiu? Eu diminuiu a lateral e essa parte aqui também, diminuiu. Ah. Aí teve que fazer o caco pra pegar no chão. O moleque queria dois dedos no chão, mais ou menos, ó. Ah. Do jeito que, do jeito que pede, a gente faz. Aqui ficou legal, hein, velho. O fenda, você acabou mexendo, fez caco também, alguma coisa? O fenda teve que fazer caco também, pra ele ficar bem brustinho. Porque ele queria encostado mesmo. Ele queria encostado. Aí eu falei pra ele, né? Vai raspar. Ah, mas ele... Ah. Não ficou nem aí, não. Aqui, ó. Já comeu, já, né, ó. Colocou as borrachinhas, tudo. É. Colocou as borrachinhas, tá. Na hora que não pegou nada aqui também. Porém é que não dá pra abrir a porta, né? Ele excluiu a porta, velho. Não dá, né? Ele queria o bagulho baixo. O negócio dele é baixo. É baixo mesmo, velho. Olha aqui embaixo, ó. O partido em meio ali. Olha lá. Maricão, velho. O que é que eu tô me enganando, velho? O bagulho baixo. Ah, eu não tenho paciência pra andar assim, não, velho. Eu também não. Eu também não tenho, não. Eu também não tenho, não. Tem que ser bem... Disposto pra andar aí, velho. Não tenho tanque. Não tenho tanque. Ah, não tem tanque. Verdade, né? Rapaz, não tinha prestado atenção nisso, velho. Mas não deu. Verdade. Por que o tanque pegava? Não, o tanque tá no porta não, velho. Ah, mudou a ponta. Ah, mudou a ponta pra cá. Ah, mudou pra dentro, porque a gente pegou também. A gente fechou ali, virou... Jogou pra cá, né? Ah, mudou pra dentro. Não tava morrendo depois na hora de abastecer lá? Será? Os caras vêm querer... Ele falou que não. Ele falou que não parou ainda. Mas eu acho que uma hora vai pegar, né? É, vai perguntar por que ele tá... Será que o... Tá abastecendo o que aí, né? E esse cacocinho foi você que fez também? Foi a gente que fez também. Olha, eles não tinham prestado atenção nesses negócios não, cara. Ô top, hein, mano. Olha lá o cacocinho. Bem do certinho. Que se for olhar aqui, ainda tem a tampa aqui, ó. É, aquela parte ainda tem, né? É. Pus uma chapa aqui. Fiz o carpeiro da chapa. Deu uns pontos lá. Mãe mandou uma massinha. É, papai. Não tinha prestado atenção nisso, cara. Valenciado. É. Ele pediu em última hora. Ele veio aí. Ele tava o carro inteiro quase pronto pra pintar. Ele pegou e falou, não. E se excluir a tampa do tanque aqui? Eu falei... Ah, dá pra fazer, né? É. Só que isso faltava uma semana pra... Pra ter o Stance Nation, né? Ah. Aí eu falei, dá pra fazer, velho. Vai ficar meio... Horrível, mas... Dá pra fazer. Ficou chique, velho. Ele foi pro Stance Nation com o carro? Ele foi. Levou o trovelzinho, será, pelo menos? Não, não pegou o trovel. Mas ele vai tá no Fenderiste também. Ah, eu vou pro Fenderiste esse ano, hein, velho. Mas ele vai tá lá. Eu vou pro Fenderiste esse ano. A gente vai fazer o escapamento e arrumar o Fender. O Fenderiste é lá do lado de casa, cara. Do quintal da minha casa, mano. Não, o que vai... O Fenderiste vai ter aqui na hora. Ah, ainda é boa. Não, eu vou ter... Não, eu vou no de... Lá do lado da minha casa, lá. Ah, tá. No mês 10. Ah, do mês 10. No mês 10. Esse daqui vai no mês 7, mês que vem agora. Esse de agora eu não venho e não vou, velho. Porque tem uma fama do caralho de polícia parar lá. É, tem. Os caras fazer blitz lá na entrada. Pô, no Stance também teve. Então, aí eu vou abandonar. Eu abandonei por causa disso. Porque o nego já fala que, ah, vai ter blitz lá, não vira aí. Tá ligado? Aí já perde. Tem que ir de caminhão. Aí eu já abandonei, velho. Mas tá bonito. Isso aqui nem no caminhão não sobe. É, não sobe mesmo. E essa saída lá da frente é do Chaser, né? Essa aqui é do Chaser. É do Chaser. É, papai. E ele escondeu até o intercooler ali, cara? É, ele queria mais carcou mesmo. E o pior é que a saída do Chaser bate quase tudo igual, né, cara? Bate. O detalhe é do Chaser. É, não. Aqui ela fica um mocinho mais padrão. Mas ele saia de Viena, assim. Ah, não serve, velho. Chique, chique, velho. Chique mesmo, né? Que lindo. A galera que foi no Stance agora em Nagoya ali vai ver, né? Vai ver, vai ver. Feito aqui, ó. Dentro do garagem, rapaziada. É. É. É isso aí. Se quiser fazer um orçamento de trampo, só... Só mandar, né? É. Vou deixar o Instagram aí no link da descrição aí, rapaziada. Deixa eu entrar lá em contato lá e perguntar. Não custa perguntar, né? É. Não, perguntar não paga, né? É. Perguntar não paga. Não mata ninguém, né? Não mata ninguém. Então é isso aí, rapaziada. Vou deixar o Instagram aí. Vocês perguntam lá. Só uma pergunta lá pro Takashi. O Takashi já vai falar pra vocês. Opa. Beleza? Valeu, Takashi. Tamo junto. Valeu, não é? Valeu, não é? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Lucas, mas arruma a cabeça, hein? Não, o resultado aí, ó. Show, hein? Eu gostei, hein, desse esquema aqui, ó. A gente decidiu do nada aqui cortar, dividir em duas partes. Só que essa parte aqui ia ficar muito pequenininha e o Lucas esticou um pouco mais. Aqui, mesma coisa, rapaziada. Esticou um pouco mais, acompanhar ali. Ia ficar um negócio meio que nada a ver aqui, sabe? Ia pegar em cima aqui. Não, ia ficar só um cotoquinho também, né? Ah, na ponta? É. Não tem nada a ver. Só isso aqui, ó. Então ia ficar só esse pouquinho, acabou esticando, mas... Cara, ficou muito show, velho. Muito show, muito show, mano. Aqui você ainda não coisou ainda, né? Tem que esperar ele sentar, né? Tem que esperar, tem que esperar sentar pra... Pra poder cortar, sei lá, né? Não, ficou show. O Tadashi já vai passar um masquindo aqui, ó. Ficou uma nova verniz, velho. Nossa, ficou lindo, hein, velho. Ficou lindo mesmo, mano. Não é porque é meu, não. Ficou lindo, velho. Cê é doido, mano. É, mano. E é? Quem fizer... É, a galera que... Ah, fala aí, você já tem, né? Já tem um par. Tem um par. Só que tá escrito pandem, né, velho? Eu não sei, né? Se a pessoa vai querer, né? Vai e coloca um kit também, né? É, é. Já tem um par desse aí. Engraçado que não precisa nem usar, né, velho? Já deixa guardado lá, velho. Precisou. Vai que tem outro aí, né? Bom, rapaziada. O Lucas já colou aqui. Agora só espera secar um pouco a água. Deixa eu ligar. O lado de cá também ficou. Opa, velho. Não ficou ruim, não. Dá um salve aqui, cara. Beleza? Aqui também ficou bom, ó. O Artadashi vai fazer a mágica aí, rapaziada. Vamos jogar uma verniz aí. Vai pegar, velho. Vai cobrir o carro inteiro, velho. Fica de pó, né? Rapaz, você viu aí, Lucas? Mano, entampou o carro inteiro, velho. Rapaz, velho. O pó do verniz fica tudo, né? Ah, sim. Não entampar a poeira do verniz. Fica do lado, né? Caraca, velho. Áspero depois, né? Agora vai mandar um negócio pra poder... O que é isso aí? Desengraxante, né? Desengraxante, velho. Rapaz, na hora que jogar o fumezinho aí, vai ficar show. Depois a gente manda o curia transparente em cima. Eu achei que você ia fazer o contrário. Ia mandar primeiro o transparente, e aí depois ia dar uns pingos de preto no transparente pra mandar o fume. Não, mandar aqui primeiro, e depois a gente faz mais um. Eu... Então lá... Faz igualzinho o Vitralzinho no Brasil. É, só dá uns pingos, né? De preto, né? Dá uns pingos de preto. Não, é só jogando, aumentando, passando várias mãos, né? Parece que não descurecer. E é bom que vai dar uma apagada um pouco nesse brancão aí. Vai, vai. As ledzinhas também. Tem uns caras no Brasil que os caras é foda também. Os caras pegam e só as beiradas eles escurecem mais, gente. Vocês já viram? Só as beiradinhas pegam e escurecem. Mas esse aí dá trabalho, hein, velho? É grafiteiro, né? Os caras é grafiteiros. É, é. Só as beiradas eles escurecem assim, hein? Mas vai ficar chique, velho. Vai ficar chique. Rapaziada, você liga na estufa dos manos, velho. Fechou tudo ali. Agora encapou o carro inteiro pra poder pintar essas partes aí, cara. Pra você ver o negócio aqui, a qualidade é pra bíssima, velho. Aí tem um filtro certinho, né? Aqui entra o ar, por ali suga. Vai ficar show isso aqui, cara. Você liga aqui, já tá fazendo preparo aqui primeiro a verniz. Aí depois vem com uns pinguinhos de preto, né? É. Aí a dosagem de preto você dosa aqui ou dosa de nebão ali? Não, vou dosar aqui já, né? Vou separar dois copinhos. Vou deixar um transparente e um preto já, né? Ah. Deixa eu ver, cara. Esse daqui é pra primer. Esse daqui é pra verniz. BB1. E esse aqui é pra base também, pra tinta. Caraca! Esse daqui eu uso mais pra quando vai fazer zentossô, né? Que vai pintar o carro inteiro. Ah, maior também, né? O copo, né? Ela gosta mais tinta, né? Porque o bico é maior, né? Ah, e o copo também é maior também, né? É, o copo é maior. Aí eu uso ela porque se eu pintar com esse daqui o carro inteiro, demora muito. Aí esse daqui é pra lacrar no verniz. Ah, também o copo maior também. É, o copo grande também. E com a vazão também é um pouco maior. É, a vazão também é maior. Ela tem mais... Ela joga mais fluido. É, fluido, né? Vou mandar essa daí. Essa daí já mais detalhe, essa daí. É, essa daqui é mais detalhe. Essa daqui é mais pra quando eu vou fazer, tipo... Serviço como a caia. É, alongamento, lugar estreito, assim, né? Eu uso essa daqui que ela gosta com menos tinta, né? O bico é menor. Você jogou... Um programa mais ou menos de preto? De preto eu joguei mais ou menos 1.5 de preto. Ah. Ele fica bem... Deixa eu ver aqui no copinho mais ou menos. Ah. Fica bem suave, ó. Não, olhando assim, parece que tá pretão, né rapaziada? Mas é porque tá tudo num lugar só ali, né? É, tá bem grosso, né? A hora que der a demão ali, ó... Esparramaram. É, vai ficar bem suave. Isso aí. Do lado agora da mata. Vai por mão, né? Tipo, duas, três, né? É, e chega no... Quando ele chegar e quando você quer, você fala, né? É, agora a galera conseguiu ver que não tá tão forte, né? É, é. Se tivesse mais pretão, né? É. Mas você vê que já deu brilho já, ó. Já deu enraussada já. Já deu enraussada já. Já deu enraussada já, ó. Mas vai ficar legal, velho. Vai ficar legal. Vai ter um tom mais de preto. Dá pra você já jogar menos mão, né? Ó, tá bem mais parecido. Vai, eu acho que vai acabar, o extremo vai ficar pretão, velho. Eu vou ficar falando pra você. Vai, manda mais um. 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 Tá pra jogar um pouco, né, velho? O que você acha? Tá pra ver. Não tá mais curioso, né, velho? Acho que vai ser mais curioso, velho. É, quando dá mais um alemão, já era, né? Vai ficar pretão, né, velho? Vai ficar pretão. Quer que eu troca o tinho da preta? Vou lá ver aqui. Eu acho que do Prius lá tava assim, não tá? Não, do Prius tava... Quem mais, velho? Tem esses leves aí, ó. Tá muito, né? São muito... Grande. Tá muito, né, velho? Eu ganho muito branco. Não, e ele tá muito perto também da capa. Aí parece que tá, tipo... Por isso que o preto não aparece, não realça tanto, né? Pode ter que ver esse legal. Tá bom, velho. O importante é... A gente tá achando que não, mas na hora que arrancar tudo, você vai ver que já... Vai escurecer o bem. Não, é, vai escurecer bem na hora que vai arrancar aqui, que deu o vermelhão, vai destacar. Eu acho que assim, ó, ele tá mais ou menos igual já o da lanterna. Ah... O meio escuro, né? Isso é louco. Jamais já vem brilhando. Se você for ver, você tá brilhando bem, né? Olha. E aí já fecha. Já era. O filé. O filé. O filé, né? O pretão aí. Já era, o filé. O filé. É, eu achei que ia deixar mais claro. Acabou que eu peguei falando pra você. Vai mandando, vai mandando, fala, 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 vai. Acabou que ficou pretão, rapazão. Vocês acham que não? Mas na hora que tirar esse aí, vocês vão ver o tanto que ficou preto. Vai ficar pretão. Caralho, velho. Acho que... Não, tá bom, velho. Tá bom, tá bom. O filé tava muito destacando demais. O branco. Ficou filé, ficou filé. Vamos mandar o verniz em tudo. E aí fechou. Ficou filé. Ficou até mais vermelho. Ficou mais vermelho até, né? É o seu olho da lente, né? Nossa, ficou bom. Tava bem fosco, não tava? Tava, tava. Você tem o antes aí, né? Ah, tem. Deve tá aqui, deve tá aqui. Rapaz, agora sim, velho. Agora veio. Acompanhando o carro, né, velho? Agora tá acompanhando, né? O negócio tá... Tá com acordo com o carro, velho. Nossa senhora, velho. Arigatou, minha irmã. O bagulho ficou top. Se a rapaziada quiser fazer aí, ó. Tá aí, mano. E a galera de Xiga, né, velho? Ficou falando que é tudo lá longe, pô. A galera de Xiga aqui pra baixo aqui, né? É. A galera de Xiga, é só de gostar melhor de vocês. Que ririfo, né? É tudo perto, né? Nossa, é, é perto. É isso aí, velho, olha. Show, mano. Tá rolando pra isso aí, velho. A gente tá rolando pra isso aí, velho. Pai, andei no bagulho aqui. O bagulho anda do pai, velho. Vou montar o meu também agora, velho. Vou montar. Vou procurar a peça ali. O cara falou que montou a peça, a motinha inteirinha no Ali Express, velho. 90 cilindrada. A galera vai colar a cereja no bolo aí. A coisa vai mandar bala. Só no olho mesmo. Só falta da bolha agora, velho. Não. Aí, depois de colocar oito, um deu certo. Solta aí, pode soltar aí. É que o bagulho é pesado. Pode soltar, pode soltar. Agora sim, velho. Olha. Será que o original é um pouco maior? Acho que não, né? Legal, hein? Vou deixar ele mais pra baixo ou mais pra cima? Vou deixar ele mais pra baixo. Porque o capô vai fechar, né? Bem assim, né? É. Será que vai segurar isso aí, velho? Vai, velho. Será que vai? Vai? Vai. Ah, ele tá chegando. Ah, não. Ah, não vai poder apertar muito longe. É, se apertar ele mancha tudo. Não, o certo é colocar um cotoquinho atrás de borracha. Tem que colocar um cotoquinho de borracha atrás. Na base, né? Será que não cai? Bom, se chegar até em amaraço e não cair, aí é garantida, né? É aqui, ó. É nesse picotinho aqui, ó. Nesse estouradinho. É o meio. E fecha aí pra ver como é o nosso carro. Mano, galera. Já era, velho. Estaladinho, bonitinho. Fechou. Talvez era um pouquinho maior, né, mano? Se você passar essa cola aqui por trás do adesivo aqui, ó. Não sai mais nem. Por trás não vai sair mais. É, é, é. Também, também, né? Não, não. Acho que eu vou deixar assim mesmo, velho. É? Porque talvez você que eu coloque aquele cotoquinho que eu falei, sabe? Ah, sim. Coloca mais saltado. É, pra ele ficar um pouquinho mais pra fora, sabe? Só. É que na verdade, o GTR, o emblema do GTR, ele tem pra frente. Ele é bem pra frente. É. Ele é pra fora. Não é assim que tá pra dentro, né? Já é. Fica bem aqui, né? É, fica pra fora mesmo. Bom, então é isso aí, rapaziada. Vamos encerrando mais um videozinho por aqui. Quero agradecer o Lucas Adesivo, a Daxia, a galera toda aí. Ó. Maicon. Maicon, né? E? Luciano. Luciano aí também, tem umas molecadas aí. Ó, só vem, rapaziada. Ó. Então é isso aí, rapaziada. Agradeço demais, agradeço demais a galera aí. Espero que a galera tenha gostado do resultado, tá ligado, rapaziada? Esse, na verdade, é o ponto final agora. Agora só vai faltar só fazer o colimento e baixar um pouquinho a frente. E é isso aí, mano. Comentem aí a galera que acha, né? Que ficou, ficou legal, não ficou. Vocês acharam aí, rapaziada? Ficou legal? Ficou legal. Então é isso aí, mano. Já deixa aquele likezão. Comenta no videozinho, rapaziada. Não esquece de acionar o sininho, né? Porque tem muita gente que assiste os vídeos e não aciona o sininho. E deixa aquele likezão e comentário, né, pô? Tamo junto aí, rapaziada. Fechou, fechou? É nóis, né? É nóis, valeu. Valeu, valeu. Obrigada, o Lucas quer dar uma mensagem aqui? Que eu já dei uma puxada de orelha nele aqui. Fala aí, meu. Fala aí. Rapaziada, desculpa pelo atraso das mensagens. Que infelizmente não dá pra responder todo mundo, velho. Eu tento responder o máximo possível. Porque eu não posso pegar muito o serviço e não dar conta, senão eu vou ficar como enrolado. Vocês viram aí, cara. É trampo, tipo, eu tenho que fazer a parada bem certinha pra não dar erro. Entendeu? Isso aí, isso aí. Então eu tento pegar o máximo e responder todo mundo e não deixar ninguém entrar lá. Mas infelizmente eu não vou conseguir responder todo mundo, tá? Peço a compreensão de todos aí. Então a galera que manda mensagem aí, espera um pouquinho, né? O Lucas vai responder. Se quiser fazer, espera agora. Infelizmente não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, tá, rapaziada? Então é isso aí, mano. Arrecadado. Valeu. Partindo. Obrigado. Arrecadado. Caralho, que zica, rapaziada. Estourou o pneu, velho. Jesus, velho. Ainda bem que eu tava devagar, velho. Põe aqui esse trem aqui agora e já vou trocar esse pneu, velho. Puta que pariu. Bora, velho. Caralho, que porra, velho. Ei, rapaziada. Só eu mesmo, ó lá. Trocando a roda lá com o soco. Geral aí. Ó, bebedouro com saia com cacete aqui, velho. Jesus, mano. Tá bom. Consegui colocar a roda ali. Vou descer agora aqui. Vamos colocar o bebedouro aqui. Agora saia e vamos partir logo, velho.